Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a R.R.B.D. e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita que eu adaptei. Seria a hidratação de maisena, mas como eu vi que vai bastante óleo, óleo de coco, óleo de rismo, eu decidi mudar o nome, coloquei humectação de maisena. É que renova os óleos do cabelo, faz a nutrição ficar mais intensa e os fios muito mais bonitos e sedosos. Se você quiser saber como que funciona e como que é feita essa receitinha, é só continuar assistindo. Se inscreva no canal. 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 Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido como que é a receita, como que faz a aplicação, viu o resultado, como que fica. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.